Como o Discover Cove recebeu eu e a Maísa A gente tem um bangalô reservado só pra gente Você vai entrando aqui no nosso bangalô Sejam bem-vindos, fica à vontade, viu, querido Tem aqui várias coisas pra vocês Tem até um cafezinho ali dentro Nessa vista desse lado tem os golfinhos Que é onde eles estão já tirando foto com os golfinhos Aqui já tem um cafezinho preparado Dá licença, querida, obrigada Tá bom, né? Só que é pra tombar? Também Tô tão feliz dessa Fernanda Aqui do Discover Cove Que recebeu a gente, muito bem Ai, que lindo Chegamos no nosso closet aqui, galera Várias opções Bem diferenciado tudo Aqui os vestiários do banheiro Que agora eu vou botar minha roupa de surfista Tô me sentindo a pastora Denise, gente Nossa, caiu Pra nosso bangalô Um coelhinho Gente A gente nadou com os golfinhos Me senti a Eliana Ai Se fui de cotia já não me lembro Eu tô muito feliz Porque Porque Jesus é lindo Deus é lindo Deus me deu umas férias lindas Muito feliz Fala que eu tô tomando um sol De repente Elas chegam Com uma surpresa Ai É uma preguiça Gente Ela trouxe uma Ai meu Deus Gente, sou eu na vida Meu Deus Ó Comendo de olho fechado Sou eu Dormindo Comendo, dormindo Ai, gente Sou eu Nossa, o cabelo dela tá melhor Que o meu Deixa eu mostrar a garra Vai sair, viu inimiga Te cuida, amada Te cuida Que Lucy tá aqui Ready Ai, você vira Lucy O povo aqui dos outros bangalô Ficaram tudo rachando de inveja Porque Lucy só veio no nosso bangalô Aqui é Brasil Muito feliz A gente acabou de nadar com as raias Muitas Tinha umas gigantes E eu nadei com um tubarão Eu não sabia o que ser um tubarão Eu vi depois Porque eu já tava na água Mas foi bem legal Foi legal Foi muito legal Pois é, né galera Como tá aí Dilma Brincadeira, folks Ai, gente Acabou meu dia Tem um suco de banana aqui Alguém quer? O frio tá uma palha Vamos folhar o pé aqui Ah, cara Meu zambu Vamos lá Vamos lá